A 11ª fase da Operação Lesa Pátria cumpriu mandados contra suspeitos de financiar os atos criminosos de 8 de janeiro. Ângelo Sfaier. A Polícia Federal encontrou vários maços de dinheiro e um arsenal clandestino na casa de um empresário de Mato Grosso do Sul, suspeito de financiar os atos golpistas do dia 8 de janeiro. A Doilto Fernandes Coronel foi um dos alvos da 11ª fase da Operação Lesa Pátria, que cumpriu ontem mais de 20 mandados judiciais em Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. O empresário Sul Mato Grossense, que é proprietário de uma loja de materiais de construção, está na lista de quem deverá ressarcir os cofres públicos em 20 milhões de reais pelos danos ao patrimônio público causados pelos atos de vandalismo. Mais tarde, a Justiça do DF condenou dois dos envolvidos no caso da bomba colocada em um caminhão de combustível perto do aeroporto de Brasília. Até hoje eu não me conformo que isso de fato aconteceu, que pessoas planejaram de fato explodir uma bomba e matar pessoas inocentes, talvez crianças, no aeroporto de Brasília. Mas aconteceu. No fim do ano passado, na véspera do Natal, quando o aeroporto estava lotado e, segundo a Polícia Civil, teria sido articulado no acampamento montado por apoiadores de Jair Bolsonaro em frente ao QG do Exército. Jorge Washington, que recebeu uma pena de nove anos e quatro meses de cadeia, tinha saído do Pará e confessou ter montado o explosivo. A bomba, detonada pela PM, tinha sido entregue a Alan Diego Rodrigues, que foi condenado a cinco anos e quatro meses de prisão. Os dois continuam presos e não poderão recorrer em liberdade.